Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito dos recentes aumentos de limite que o nubank já está liberando para seus clientes No entanto pessoal você tem que entender uma coisa muitas pessoas acredito que vai ficar Na expectativa de ter um baita aumento de limite só que eu já penso o contrário eu já acredito Que mediante 35 milhões de clientes é bem óbvio que vai ter pessoas que vai ganhar um aumento de Limite muito bom diga-se de passagem mas acredito que essas pessoas que vão ganhar esse aumento de Limite muito bom vai ser uma minoria selecionada a dedo e pode ter certeza que todo o restante dessa Quantidade aí desses 35 milhões vai ganhar aumento de limite como esse que vocês estão vendo aí no Vídeo de fundo porque afinal de contas independente do valor que a instituição liberar para você é Aumento de limite até porque na informação que eles disponibilizaram no blog ele só fala em aumento de Limite eles não falam em porcentagem de aumento de limite eles não falam mais ou menos quanto que vai Ser o aumento de limite ou seja então pessoal eu aqui que ainda estou sendo generoso e essas pessoas aí Também o que elas receberam já da instituição é esse valor de 10 reais ou seja mais infelizmente como Vocês podem conferir pelo que as pessoas estão falando vocês podem ver aí no print vocês também podem Procurar aqui nos diversos vídeos aqui que tem no canal que sempre vai ter alguém falando que recebeu Já aumento de limite de 10 reais quando não fala que recebeu de 10 recebeu de 20 recebeu de 30 reais Agora na minha humilde opinião como também cliente que sou além de não fazer essa ajuda ainda pega mal Para a própria instituição ou seja porque a instituição acaba ficando marcada aquele cliente com raiva acaba Passando para frente isso qualquer pessoa que tivesse à frente de uma empresa teria plena noção de que isso Simplesmente isso já pega mal para a própria instituição mas infelizmente eles não ligam para essa situação De liberar 10 15 20 reais 30 reais você vai encontrar também diversas pessoas que falando que tem um limite de 50 reais E que receberam 10 reais e foram para 60 reais ou seja então pessoal esse negócio que Nubank falou que vai dar Aumento de limite para todo mundo esses 35 milhões de clientes se eu fosse você eu não contaria muito com essa Essa situação com essa história de que vai ganhar aumento de limite todo mundo não porque é aquela coisa eles falam Que vai dar aumento de limite para todo mundo porém você tem que ter em mente que aumento de limite para Todo mundo eles estão contando que dando qualquer coisa para qualquer um já foi dado o aumento de limite para Você quem recebeu aumento de limite já agora nesse embalo de 10 reais na instituição para eles ele já conta que deram O aumento de limite para o aumento de limite para essas pessoas ou seja é aquela situação se der 10 de 15 de 5 de 1 real Para eles tanto faz no sistema já fica contando que você recebeu aumento de limite independente do que você recebeu Independente do valor que você ganhou é nessa situação então cabe você cliente fazer uma análise crítica da sua situação E analisar se você aceita uma coisa desse tipo de você receber um aumento de limite de 10 reais tendo vista que tem Pessoas que reclamam que está com a instituição há muitos anos e não tem um aumento de limite e quando você recebe Recebe algo desse tipo essa aqui apenas um pouco da minha opinião se você concorda ou discorda também pode deixar aqui abaixo No campo dos comentários o que você acha o que você pensa a respeito dessa situação dessas pessoas aí ganhando aumento de limite já de 10 reais Você concorda com a situação dessa de de um cliente que vem aí há muito tempo ganhando 10 reais de aumento de limite Deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião e vamos conversar e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou Clique em gostei 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 Clique em gostei